Boa noite, pessoal do Que Diz a Física. Hoje é dia 3 de dezembro de 2020 e eu vim aqui contar pra vocês o final catastrófico da história do radiotelescópio de Arecibo, né? O que andou tendo falhas de cabos, né? Quebras. A gente já discutiu isso aqui em outros vídeos, mas hoje foi liberado pelo NSF o vídeo do final da morte catastrófica mesmo que aconteceu no dia 1º de dezembro, que foi meu aniversário, por sinal. Então fica aí que eu vou te mostrar esses vídeos do NSF e também eu vou te explicar direitinho o que estava acontecendo ali e quais serão as possibilidades de futuro pro radiotelescópio de Arecibo, né? O que foi dito pelo NSF oficialmente hoje na coletiva de imprensa que eles fizeram. Então fica aí que eu te conto tudo. Se você acompanha aqui o nosso canal, você já sabe que eu virei cientista por causa de Arecibo, né? Indiretamente, já que eu fui inspirada pelo filme Contato e no qual aquela cientista representada pela Jodie Foster ela faz pesquisas ali no Observatório de Arecibo, né? E eu acabei trabalhando lá diretamente como pesquisadora do observatório por alguns anos, né? Por um ano e meio e como visitante por mais um tempo. Então eu passei num total de três anos ali em Porto Rico trabalhando na sala de controle, fazendo meus experimentos. Eu mostrei aqui pra vocês o canal como que eu fazia meus experimentos de forma remota, o que que estava acontecendo ali. Eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês. Bom, então o que houve esse ano foi que agosto, dia 10 de agosto, um dos cabos de sustentação, que era um cabo auxiliar, que saía de uma das torres de número 4, né? As torres são três torres direcionadas, apontada uma pro norte, né? Na direção do norte, essa é a torre de número 12 e depois seguindo o relógio, né? A ordem do relógio, você tem outras duas torres nas posições 4 e 8. Seria 4 horas, 8 horas. Na torre 4, então, um cabo auxiliar se soltou no dia 10 de agosto e depois um cabo principal dessa mesma torre se soltou no dia 6 de novembro. Então, a partir do dia 6 de novembro, foram feitas investigações de engenheiros, né? De empresas de engenharias contratadas pra avaliar o que que poderia ser feito. E três dessas empresas parece que deram o parecer de que era melhor acompanhar uma demolição assistida, né? Pra que evitasse possíveis catástrofes e danos e riscos pro pessoal e pros outros prédios também da instalação. Então, foi anunciado pelo NSF no dia 19 de novembro que havia sido feita essa decisão, então, pela demolição assistida. E o que, de fato, acabou não acontecendo, né? Mas, a partir daquele momento, o NSF colocou os pés lá dentro, né? E impôs uma área maior de segurança em torno do radiotelescópio, porque, justamente, pra evitar que pedaços da torre caíssem sobre pessoas e prédios, né? Então, tá todo mundo proibido de pisar lá dentro dessa área, né? E, felizmente, realmente, todos os restos, né? Que caíram no dia 1, agora de dezembro, eles ficaram dentro dessa área de segurança imposta pelo NSF e pelas empresas de engenharia. Então, realmente, não houve nenhuma... Não causou nenhuma morte, nem machucou ninguém, felizmente, né? Eu tenho um amigo que é o chefe do radiotelescópio ali, né? O chefe da operação do telescópio mesmo. Ele estava na sala dele, que fica dentro da sala de controle, e ele viu, né? Ele e algumas outras pessoas que estavam presentes ali naquele momento, naquela manhã do dia 1, ele estava dentro da sala dele. Então, ele ouviu aquele tremor todo, ele ouviu aquele barulho daquele trovão, né? E acabou vivenciando essa experiência terrível que nenhum de nós gostaria de ter visto. Pois bem, então eu vou mostrar agora o vídeo, né? Vocês veem através dessa primeira imagem, que é um ângulo visto da sala de controle. Então, foi uma câmera colocada de segurança, de observação, né? De monitoramento da plataforma, desde que aconteceram os acidentes. Então, essa câmera estava fixa. Vocês conseguem ver o radiotelescópio e, de repente, vocês veem ali no fundo, na torre da esquerda, que é a torre de número 4, vocês conseguem perceber ali alguns cabos se soltando. E aí, pelo fato de que a plataforma estava presa nas outras duas torres, essa estrutura inteira, ela faz esse balanço e é puxada para a lateral. Vocês veem que no caminho, ela estraçalha essa passarela, né? Que a gente chama de catwalk, que era a passarela pela qual a gente ia caminhando até a plataforma. Era possível ir até a plataforma, aí eu tive a chance de estar na plataforma quando ela estava movendo, né? Por conta de manutenção, que foi uma experiência única também. Dava para entrar dentro do domo, eu também já tive essa experiência de entrar lá, olhar os receptores, né? Os focos que estavam no foco e tudo. Então, realmente, é uma pena é uma pena e dá uma dor muito grande na gente assistir toda essa tecnologia, todo esse conhecimento aplicado, né? Por anos, por décadas, tudo isso simplesmente despedaçar no chão. Essa segunda parte do vídeo, ela foi coincidentemente registrada por um dos drones que estavam fazendo o monitoramento da plataforma por imposição do NSF, né? Então, o que eles disseram hoje na coletiva de imprensa foi que esses drones, eles estavam fazendo um voo de vistoria a cada duas horas, alguma coisa assim. E por coincidência, né? Esse drone, ele estava exatamente em cima da torre, olhando para a plataforma no momento em que os cabos se estouraram ali. Então, você vê os cabos que estão estourando, eles são os cabos presos à torre 4. Então, você vê o cabo do meio se soltando, depois o da esquerda e depois o da direita se solta. E o drone, ele vira a câmera para ainda conseguir observar a estrutura do domo todo caindo e despedaçando. E também consegue registrar a queda das pontas das torres, né? As três torres perderam suas pontas. Duas delas perderam 18 metros da parte mais alta da torre, essas torres de concreto, né? E a torre que era a torre número 8, a mais alta das três, ela perdeu 60 metros de pedaço da ponta da torre que caiu também. Felizmente, né? Essas torres e todos esses pedaços aí caíram e não machucaram ninguém. Eles promoveram pequenos danos nos prédios ali adjacentes, mas o museu que fica ali embaixo da torre número 12, que vocês conseguem ver na imagem, ele ficou intacto, né? Então, ainda é considerado reutilização desses espaços aí no futuro, né? Então, o que foi que o NSF falou nessa coletiva de hoje? Eu estou deixando linkada aqui as informações oficiais fornecidas pelo National Science Foundation, tá bom? É ali que você vai obter as informações válidas. Tem muita gente falando muita coisa aí no Twitter, né? Muita gente aí mal intencionada, distorcendo a narrativa, então eu achei importante vir aqui trazer pra vocês as informações que estão sendo passadas pelos órgãos oficiais, tá bom? Primeira coisa, não houve nenhum problema de fundos, né? Nenhum problema de verba pra recuperação do telescópio e dos cabos desde o momento que aconteceu o primeiro rompimento no 10 de agosto. Então, tem se falado muito aí que o NSF foi muito demorado pra liberar o dinheiro pra que eles começassem os reparos. Isso não é verdade. O NSF imediatamente autorizou a empresa, as empresas e a universidade lá que controla o observatório a utilizar os fundos já disponíveis pra reparos e tal. Então, não houve nenhuma demora de ação do NSF nesse momento. Entre agosto e novembro, quando o segundo cabo estourou, né, que foi o cabo principal lá que realmente quebrou em novembro, nesse espaço de tempo, acho que era o tempo que podia ter sido feito alguma coisa ali pra estabilizar a plataforma, retirar equipamento, e isso não foi feito. Não foi por falta de dinheiro, tá? Então, isso foi falado hoje na coletiva de imprensa. Segunda coisa que falaram também foi a questão do... da coincidência do drone que tá passando ali na hora, né, do estrago. Então, eu vou reforçar aqui que o que tinha sido combinado eram voos a cada duas horas e realmente foi o acaso que fez aquele drone que tá passando ali bem no exato momento que o cabo soltou. Uma outra coisa que foi falada, né, obviamente se perguntou muito sobre os jornalistas presentes na coletiva, perguntaram sobre o futuro e agora, o que que vai acontecer. Então, nesse momento, o que o NSF comunicou é que eles estão agora avaliando a área, né, pra ver como que vai ser feita a parte de limpeza, né, de proteção dos outros prédios, porque as torres, o resto das torres ainda estão lá causando um risco, né, eles precisam avaliar realmente os impactos ambientais também que isso causou. Então, nesse momento, tá muito cedo pra falar de qualquer futuro. O que eles podem adiantar é que já havia sido liberado um dinheiro pelo Congresso depois daquele furacão Maria que deu em 2017, né, e que destruiu o observatório. Então, eles já tinham autorizado a liberação desse fundo aí pra que fosse utilizado em alguns dos outros prédios que não são relacionados ao telescópio principal ali. E isso pode ser feito. O que eles estão pedindo agora ao Congresso é utilizar os outros fundos que estavam direcionados para o telescópio e utilizar em outras coisas, né, por exemplo, recuperando o LIDAR, né, que é um laser que tem lá, e recuperando um outro telescópio de 12 metros que fica na ponta de uma montanha de um morro ali perto de Oarecibo, que também era utilizado inicialmente pra VLBI e tal. Então, essas coisas ainda estão pendentes de autorização, mas esse é o plano do NSF. O NSF deixou bem claro que ele não está fechando o Observatório de Oarecibo. O Observatório de Oarecibo, ele, obviamente, né, ele tem o maior e principal instrumento era esse radiotelescópio de 305 metros, mas o observatório tem outros elementos, como, por exemplo, o museu, né, que é o centro de visitantes, tem esses outros pequenos pequenos instrumentos, né, que eram utilizados em associação ao radar e ao observação passiva do radiotelescópio. E, então, esses outros elementos, eles vão ter o cuidado, sim, de restaurar e em continuar em operação o máximo possível. O NSF se comprometeu a continuar pagando o salário dos empregados, não se sabe bem até quando, né, mas ele autorizou o pessoal da administração, né, que hoje controla a administração do Observatório, e a continuar o pagamento dessas pessoas e não se sabe bem o que vai ser. A questão da reconstrução, eles também deixaram claro hoje, né, os dois representantes do NSF na coletiva, eles falaram que reconstruir um telescópio desse porte, né, uma estrutura de pesquisa de grande porte, ela tem que passar por um processo que é muito bem estabelecido dentro das agências, então você tem que propor um instrumento que tem que ser muito bem avaliado, não só cientificamente falando, né, da relevância desse experimento, mas também da importância dele para a comunidade, obviamente a Arecibo tem uma importância inegável para Porto Rico, né, mas de que maneira e quanto dinheiro que o NSF vai querer investir para uma reconstrução, isso não é certo, e vai ter que passar por todo o processo como uma construção de um novo radiotelescópio. O que eu queria ressaltar aqui é a questão histórica, né, a gente tem que pensar no contexto histórico da construção de Arecibo, que eu também já contei para vocês aqui, né, Arecibo foi construído durante o período da Guerra Fria, né, ele teve investimento militar com a proposta de observação da alta parte da ionosfera para questões militares também de aplicação de defesa, então era um outro contexto histórico diferente daquele que a gente está vivendo hoje. As tecnologias disponíveis para aquele tipo de estudo também eram diferentes 53 anos atrás, né, do que são hoje, 57 anos atrás do que são hoje. Então, é muito difícil justificar a construção de uma estrutura do mesmo porte. O diretor do observatório, né, ele tem essa visão utópica e está rolando essa narrativa aí na ilha, né, de que não, a gente tem que tirar o observatório das mãos do NSF e agora a gente tem que construir algo melhor, igual ou melhor e tal. A verdade é que a gente teria que pensar qual era o time que construiu o observatório de Arecibo, né, o time contava com engenheiros de Cornell, né, que eram brilhantes e que conseguiram fazer um projeto que sustentou tanto tempo, tantos eventos extremos como terremotos e furacões ao longo dessas décadas de operação, né, mas que sucumbiu aí nesse último ano, durante essa última gestão. Então, assim, esse diretor dessa gestão que foi a gestão, né, que teve o observatório nas mãos nesses últimos três anos apenas, dois anos e pouco apenas, né, então essas pessoas estão falando que vão conseguir reconstruir um telescópio de mesmo porte ou de melhor qualidade é até engraçado, né, chega a ser patético. Então, assim, realmente eu acho que a narrativa está sendo muito distorcida para culpar o NSF de todos os males do observatório, quando, na verdade, a gente devia estar apontando o dedo para outro tipo de gente, né, e que não me cabe aqui falar. Bom, a verdade é que aquele radiotelescópio, ele é insubstituível, né, por mais que se construam outros instrumentos, até talvez no mesmo lugar ou muito próximo, não vai ser aquele instrumento que com toda aquela beleza da engenharia, com todo aquele conhecimento científico aplicado, não, o time que construiu e que manteve e que fez o legado de Arecibo, ele não vai conseguir ser reunido, muitos deles já morreram, né, muitas pessoas integrantes desse time já morreram, outras estão trabalhando com outros radiotelescópios, né, e a verdade é que é difícil concentrar novamente aquelas mentes brilhantes naquele momento histórico que foi o momento da construção do observatório de Arecibo. Então, por mais que não queiram que a gente fale isso, a gente está, sim, em luto com a morte do observatório de Arecibo e essa morte foi realmente dramática e cinematográfica como tudo que Arecibo fez na vida, né. Então, fica aqui o meu lamento e nesse vídeo de encerramento desse assunto, né, eu acho que a partir de agora não vai ter muito o que se falar, a partir de agora tudo o que está acontecendo vai ser muito político, né, e eu não tenho interesse nenhum em ficar trazendo esse tipo de discussão e especulação e narrativas para o canal. Então, assim, ao que me cabe, né, ao que me interessa, Arecibo acabou, né, o que me interessa agora é ter certeza que todos os meus amigos que ali estão, eles encontrem seus caminhos, né, e que os alunos de Porto Rico consigam ter inspiração e permanecer lutando para que a sua ilha ganhe novamente uma facilidade científica, né, um observatório científico ou um outro tipo de laboratório que honre o legado de Arecibo, que esteja nas mãos certas. Então fica aqui a minha torcida para que esses alunos aí sejam o futuro realmente da comunidade científica de Porto Rico e... vamos embora. Força, Porto Rico! E aí